Meio dia e 21 já está ao vivo aqui comigo o seu Valtuídez, ele é o avô da Bárbara, a garotinha de apenas 11 anos de idade, que aí exatos 12 meses foi assassinada covardemente no bairro Santa Mônica por um infeliz, que nós vamos citar o nome, mostrar a cara do miserável pra você nos ajudar a encontrar. Enquanto o seu Valtuídez aguarda aqui comigo muito emocionado, coração nosso aqui tá saindo pela boca, nós estamos falando de um caso recente que ainda machuca a gente e eu volto aqui pra minha bancada pra mim falar com o seu Valtuídez, Estevam Guimarães. O coração ainda tá aqui. Ô, Pimenta, o coração tá batendo, não é só o meu coração que tá batendo não, a família inteira tá batendo. Sim. A minha filha hoje, a Liliana, não teve ano pra poder vincar também pra poder dar essa entrevista, porque tá muito chocado, hoje tem um ano que a Bárbara se foi e nós estamos aqui sofrendo, você entendeu? Eu acabei de falar... Justiça, até agora, você entendeu? Prendeu aquele que matou aquele policial na Tibéria. Fábio Olímpio Gonçalves, que também foi o que essa filha da Bárbara. Exato. Mas o outro mesmo, o Alexandre Bilal, também até hoje, nada. Só pras pessoas de casa entenderem. 25 de novembro de 2012, era princípio da noite daquela quinta-feira. A Liliane, ela estava num supermercado, numa mercearia no bairro Santa Mônica, fazendo compras pra preparar um jantar especial ali. A filhinha dela, a Bárbara, aguardava pelo retorno da mãe dentro do carro. Um camarada entrou atrás da Liliane, pegou-a pelos cabelos e começou a arrastar ela pro lado de fora. Foi assim ou não? Foi isso, exatamente. E ela pegou e disse o seguinte, pelo amor de Deus, leva o carro, leva o carro. A minha filhinha tá dentro do carro, deixa a gente ir embora, deixa a gente ir embora. Quando eles vão entrando, olha só o miserável empunhando a arma. Eu não tenho como falar desse cara de outra forma, não. Eu quero que esse desgraçado morra a podreça na cadeia. Dá uma olhada, é o momento que esse Alexandre Bin Laden, esse crápula, ele agarra a Liliane pelos cabelos. Veja nas imagens aqui do programa Linha Dura. Ele arrasta pelos cabelos e leva pra fora. Esse covarde, esse covarde, esse crápula assassino, ele a arrasta pra fora e pede pra que ela entregue o veículo. Ela entrega a chave do carro pra ele. E fala pra ele, deixa a minha filha ir embora. Deixa a minha filha ir embora. Deixa a minha filha sair. Quando ele está entrando dentro do carro, juntamente com o Fábio Olímpio, ele então, Bin Laden, pega a arma e dispara contra a Bárbara, a menininha de apenas 11 anos, que é assustada, estava saindo pra ir ao encontro da banha. Resto da história. Dias depois, a Polícia Civil de Uberlândia apresentou o Fábio Olímpio Gonçalves, comparsa desse latrocínio que vitimou a Bárbara. A Bárbara não volta mais. O Fábio Olímpio, esse aqui é o que você vê, esse aqui de barba acerrada no dia. Eu é que tive o desprazer de gravar com esse sujeito. Eu é que tive o desprazer de gravar com aquele sujeito. E ele contou friamente como é que a coisa aconteceu. Eles estavam na esquina, esperando alguém chegar. Porque eles haviam saído da casa deles, um Daniel Fonseca, eles estavam esperando uma vítima. Não importava quem fosse. Eles só queriam mais um carro, mais um trocado, pra voltar a usar drogas. E aí ele pega e diz, foi o Alexandre. O Alexandre, o Bin Laden, Alexandre Ribeiro, o Bin Laden, é que puxou a arma. Esse covarde desse Bin Laden, que você viu nas imagens, arrastando a Liliane pelos cabelos, aí ó. Esse Alexandre que você vê arrastando a Liliane pelos cabelos, este covarde ainda está foragido. A polícia ainda não o prendeu. Ainda não o prendeu. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, aqui no calor da nossa emoção. Se hoje, se hoje tivesse um político de peso, pra botar no Congresso e no Senado, a aprovação, submeter uma lei, apreciação, pena de morte no Brasil, o senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor da pena de morte, viu, Pimenta? Até hoje eu sou a favor da pena de morte, por quê? O que ele fez hoje, quer dizer, levou a vida da Liliane e da família inteira também, levou. Por quê? Não precisava daquilo. Se ele quisesse levar o carro, ele levava, certo? O que ele quisesse levar, a bolsa dela levava, mas deixava a vida da menina. Deixasse a vida da menina. Ele não tinha nada a ver. Não tinha, certo? Outra, ele já tinha... Exatamente. Ele já tinha conseguido o intento, ele já tinha o carro, ele já tinha a bolsa, ele já tinha a grana pra comprar a miséria da droga dele. Deixasse as meninas com vida, caramba! E a Liliane, minha filha, falou, filha, sai do banco traseiro e corre. O que é que ela fez? Saiu do banco traseiro, veio de frente com a mãe. Foi onde ela disparou. Ela só falou, ai mãe! E caiu. Olha, nós temos imagens aqui, nós temos imagens aqui da época. Olha só, você vê imagens da Bárbara. A Bárbara, garotinha de 11 anos, sendo socorrida. 11 anos. 11 anos de idade, olha, o que os paramédicos lutaram, trabalharam pra poder preservar a vida da Bárbara, foi uma coisa tremenda. Você vê aí o desespero da equipe de médicos, paramédicos, técnicos de enfermagem. Olha só, sai a enfermeira ali, ela sai desorientada e outros enfermeiros no interior da ambulância. Dá uma olhada, o momento que a ambulância está sendo deslocada, neste momento, para o hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Eles saem daqui, dá o ar em alta velocidade, mas infelizmente, infelizmente, não conseguiram preservar a vida de Bárbara Guimarães Lopes, 11 anos de idade, e a garotinha perdeu a vida. Voltou para os braços do pai, porque isso é um anjo. É isso que conforta o coração da gente. Exatamente. É um anjo que voltou para eles. Exatamente, que conforta hoje mais isso aí. Agora é o seguinte, eu não conformo que até hoje, um ano, hoje, que está completando, e a polícia nada pegou esse monstro aqui. Vamos considerar um monstro, porque não tem como falar que não é um monstro. É um monstro, porque não tinha nada de fazer aquilo com ela. É um monstro, eu não arredo o pé de uma palavra que eu disse a respeito desse de miserável. Então, quer dizer, que foi muitas coisas de clínica, a polícia correu atrás, o delegado correu atrás e prendeu. Sem dúvida. Mas esse está aí fora. Quer dizer, a família está tudo chocada, hoje está tudo doente. É um dia hoje que a gente está chocado, a família inteira, exclusivamente. Eu tenho meu menino, o Caçula, que é o Tiago, que está com 21 anos. Hoje, ele saiu chorando para o serviço, de lembrar, nesse dia, a Bárbara perdeu a vida. Sem dúvida alguma. Então, eu falei para ele, o Tiago, vai para o serviço, vai trabalhar, para você deviar, porque ele está muito chocado, porque hoje é um dia, tanto faz pela mãe, que é a minha filha, que está chocada hoje, que não tem nem palavra, porque eu liguei para ela, e a família inteira também está chocada. Sem dúvida alguma. Olha, se você tem o paradeiro deste covarde, Alexandre Ribeiro, o Bin Laden, se você tem o paradeiro deste homem, entre em contato com a polícia imediatamente. Este Crácula precisa ser preso e pagar pelo que ele fez. Entre em contato imediatamente. Fica aqui o desabafo da família.